Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Eu viajo nessas malucas, que curte a vida louca Malandra, safada, se atram nas piranhas Nós é porra louca, nós só gosta do perigo Nós é porra louca mesmo, nós só gosta do perigo E ela senta, senta, senta pros amigos E ela senta, senta, senta pros amigos E nós é porra louca, e nós só gosta do perigo Nós é porra louca mesmo, nós só gosta do perigo E ela senta, senta, senta pra nossa amiga E ela senta, senta, senta pra nossa amiga Vai, vai Alô Zé Renato, meu patrão Nós gostas das perversas Corazão bandido que não presta Só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas Que curte a vida louca, malandra Safada No teatro, nas piranhas Nós é porra louca, nós só gostas do perigo Nós é porra louca mesmo Nós só gostas do perigo E ela senta, senta, senta pro seu amigo E ela senta, senta, senta pro seu amigo Nós é porra louca E nós só gostas do perigo Nós é porra louca mesmo Nós só gostas do perigo E ela senta, senta, senta pro seu amigo E ela senta, senta, senta pro seu amigo Joga pra cima Alô Zé Renato, vai R1 Estúdio Aline, volte Aline Tu me saiu e eu larga daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só contigo Vai, vai R1 Gravações, joga pra si, meu parceiro É show Vô, vô, vô Vossum trebaçu É pra você dançar Ela me caiu e me trocou por outro E eu aqui no bar, bebendo nosso foco A cidade toda viu Ela passa com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara e por isso ela me vai Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de sombras Tô bebo e não paro de falar Aline, hoje Aline, tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir, tô na sofrença só curtindo te rir Oh, Aline, hoje Aline, tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir, tô na sofrença só curtindo te rir Aline, beijou, aloutou o que eu rei, cruzou, estrodomina Quebra tudo em mim, mim, mim Ela me traiu e me trocou por outro E eu aqui no bar Bebendo no suporco a cidade toda brilho Ela passa com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara, por isso ela me trai Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de Sobrás Tô vivo e não paro de falar Aline, olha Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh Aline, não vou mentir Tô na sofrência só curtindo o tiguerri Oh Aline, olha Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh Aline, não vou mentir Tô na sofrência só curtindo o tiguerri Ah não, ah! É pra cima que eu vou! Vai, vai, vai brega show! Estourou no porro! Fora! Fora! Ergui, estrui, ergui, estrui Vai, 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 vai! Oh Aline, não vou mentir Tu passivou comigo e chora Agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora É muito melhor que você Tu passivou comigo e chora Agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora É muito melhor que você O que se planta, cola e tá colhendo o que plantou Orgulho, desprezo, falta de amor Tudo que eu quis era ter você comigo agora Mas não me quis, agora te chora Você sabe que eu te amei Mas não sabe se eu te amo Se pensa que ainda te quero Saia, dança aquele grano Hoje eu sou dono de mim Já não tomo em suas mãos Aprendo que os meus sonhos Contigo tem ilusão Tu passivou comigo e chora Agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora É muito melhor que você Tu passivou comigo e chora Agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora É muito melhor que você Vai, vai! Pode chorar, babana Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Porque se planta, colhe, tá com a língua que compou Orgulho, desprezo, falta de amor Tudo que eu quis, era ter você comigo agora Mas não me quis, agora tu chora Bem cê sabe que eu te amei, mas não sabe se eu te amo Se pensa que ainda te quero, sai a testa que é engano Hoje eu sou todo mundo em mim, já não come suas mãos Aprendi que os meus sonhos contigo foi ilusão Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Ai, rapaz, estourou, estourou R.N. Gravações Ai, rapaz R.N. Estúdio Bora, 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 velho Prega, chove, vô Pra galera, nossa, vem, chega, vem, chega Decolou, decolou Que avião Essa mina onde passa ela chama a atenção 35 de cintura, 80 de rabedão Onde tem liseiro ela vai botar a versão O dedo na boca ela ia abrir o chão Eu fico maluco de tanto lesão Por tanto poder que ela tem nessa bunda Puta que pariu, como ela é rapuda Ela é rapuda Rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda Rapuda Tô hipnotizado Com o tamanho dessa bunda Bora, bora, balança Pra toda galera no swing Prega, chove, vô Prega, chove, vô Prega, chove Decolou, decolou Que avião Essa mina onde passa ela chama a atenção 35 de cintura, 80 de rabedão Onde ela passa ela chama a atenção Decolou, decolou Que avião Essa mina onde passa ela chama a atenção 35 de cintura, 80 de rabedão Onde tem liseiro ela chama a atenção O dedo na boca vai até o chão Eu fico maluco de tanto lesão Por tanto poder que ela tem nessa bunda Puta que pariu como ela é rapuda Ela é rapuda Rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda Rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rapuda Rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda Rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rapuda Rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda Rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rapuda Rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda Rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Bora para a nossa brega show, que rouba toda a galera BRM Navações, bota mais fora, chegou BRM Estúdio BRM Estúdio Movimentado na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido Meu paredão regulado, sentou vivo, eu respiro Sentou vivo, eu não paro enquanto eu tiver dinheiro Movimentado na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido Meu paredão regulado, sentou vivo, eu respiro Sentou vivo, eu não paro E eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Vai, 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 vai Vão, 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 vão Zeitos Human sandwich atinsou Estourou no forró Vai, 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 vai Vai um batidão é show Enquanto eu tiver dinheiro Movimentado na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido E o paredão regulado, se eu tô vivo eu respiro Se eu tô vivo eu não paro, enquanto eu tiver dinheiro Vou alimentado na conta, o figado funcionando Meu dedo sem aliança, o freezer abastece E o paredão regulado, se eu tô vivo eu respiro Se eu tô vivo eu não paro Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Os cachaçairo de plantão Estou no meio É pra cima que eu vou R.E.N. Studio R.E.N. Studio Pode tocar fiseiro que elas descem até o chão Fim de semana chegou Vamos demorar Vou cair no fiseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão Pode tocar fiseiro que elas descem até o chão Vai, joga o rarretão Trem no rarretão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rarretão Trem no rarretão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rarretão Trem no rarretão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rarretão Trem no rarretão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Fim de semana chegou, vamos bebê morar, vou cair no viseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei o paredão, pode tocar viseiro que elas descem até o chão Fim de semana chegou, vamos bebê morar, vou cair no viseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei o paredão, pode tocar viseiro que elas descem até o chão Vai, joga o rabetão, trema o rabetão, desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabetão, trema o rabetão, desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabetão, trema o rabetão, desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabetão, trema o rabetão, desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vamo balançar, vamo balançar, senhor Brega show, vim, vem Só, só, só não fizer Pô, 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 pô Brega show, RN Estúdio Bora mais uma, ao vivo pra galera Bora balançar, chega, chega mais Vem, vem É que eu tô liso, tô desesperado Levei o pé na bunda, tô desempregado Chegou o verão, faz o maior calor Eu tive uma ideia, vou virar empreendedor O meu negócio, você vai gostar Vai perder piso, vai se lambuzar Vou vender geradinho, subindo e descendo É você chupando, meu negócio crescendo 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 Brega show, vim, vem Brega show, vim, vem Alô, Tongue, um abração especial Nosso amigo Tongue, o rei dos alôs A rocha legal É que eu tô liso, tô desempregado Levei o pé na bunda, tô desesperado Chegou o verão, faz o maior calor Eu tive uma ideia, vou virar empreendedor O meu negócio, você vai gostar Vai perder piso, vacilando usar Vou vender geradinho, subindo e descendo É você chupando, meu negócio crescendo 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 Brega show, vim, passou da galera Para balançar, vim, vem Brega show, vim, vem A galera balançar, vim, vem É sucesso, é fulera, já ouvi, vem Vai Conheci uma novinha com tremendo rabetão Quando começa a mexer, deixa os maluco doidão Ela é deliciante e faz mágica Com a bunda, com a bunda, vai Essa mina é muito louca, é onde arrasar Quando começa a mexer, faz os maluco babar Ela é deliciante e faz mágica Com a bunda, com a bunda, vai Essa é cherecão Só me cherecuda, vai Essa é cherecão Só me cherecuda, vai Essa é cherecão Só me cherecuda, ela é deliciante Faz mágica com a bunda Vai lá balançar Sucesso, sucesso pra galera Vai Forrozão Brega show Conheci uma novinha com tremendo rabetão Quando começa a mexer, deixa os maluco doidão Ela é deliciante e faz mágica Com a bunda, vai Desce cherecão Só me cherecuda, vai Desce cherecão Só me cherecuda, vai Desce cherecão Só me cherecuda, ela é deliciante Faz mágica com a bunda Essa mina é muito doida Ela é de arrasar Quando começa a mexer, faz os maluco babar Ela é deliciante e faz mágica Com a bunda, vai Desce cherecão Só me cherecuda, vai Desce cherecão Só me cherecuda, vai Desce cherecão Sobe o xerecuda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda É sucesso, é sucesso, vai minha galera Vem cachorro chegando Vai, vai, vai Bora quebrar, vamos balançar Vai, desce o xerecão Sobe o xerecuda, vai, desce o xerecão Sobe o xerecuda, vai, desce o xerecão Sobe o xerecuda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai, desce o xerecão Sobe o xerecuda, vai, desce o xerecão Sobe o xerecuda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vem balançar, vem balançar, vai, 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 galera R.N. Estúdio